no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre o eco show 5 eu tenho o ecodot 3 tá o ecodot de terceira geração é a minha mãe se apaixonou por ele e pediu de presente então eu comprei esse eco show 5 pra minha mãe e você vai dizer porque não ficou pra você e não deu pra ela mais simples eu vou explicar nesse vídeo tá e você vai entender se vale a pena pra você ou não não esquece de deixar o like se inscrever no canal então vamos começar é esse aparelho é interessante ele vem com uma tela de 5.5 polegadas tá essa não me engano é 480 pixels tá ele tem quatro atos de potência de som então é contra a alexa são é um atos a mais tá a comum aquela o ecodot né normal é mas assim tem alguma grande vantagem é eu vou te falar bem sincero tá não para de para nós que somos pessoas mais conectadas é pessoas que têm acesso a monitor a computadores a celulares não é tão mais interessante do que para pessoas que não têm esse acesso que não são tão é conectadas e tecnológicas então por exemplo pra mim não faria diferença eu pesquisar por voz alguma coisa e aparecer na tela mas pros meus pais que não têm essa facilidade é não são dessa geração eles até conseguem fazer mas com mais dificuldade é uma coisa que pra eles realmente é um grande um grande ganho pra mim não tanto então eu fico com a simples né e eu acho que se você não for usar algum recurso né como por exemplo colocar uma câmera no quarto do seu bebê e acessar por alexa ou colocar uma câmera na rua ou fazer outros recursos assim é eu acho que não vale a pena você investir 200 reais a mais né porque realmente são 200 reais né é mas você vai dar de presente para os seus pais pessoas que não são tão conectadas pessoas que podem é se beneficiar dessa tecnologia realmente vale muito a pena é maravilhoso eles vão poder ouvir todos os tipos de música que eles querem a tela não é uma qualidade incrível mas ela tem sensibilidade ao toque ela responde ao toque você configura tranquilamente e ela tem uma qualidade boa para assistir alguns vídeos para ver receitas é para fazer pesquisas então com certeza vale muito a pena é se a pessoa gostar nessa pessoa tivesse interesse senão o modelo simples já tem que não tem nada de muito inovador tá a não ser a tela que como eu falei né na minha opinião é para poucas pessoas vai ser uma coisa necessária tá mas é interessante sim se você quiser colocar câmeras e tal acho que principalmente isso né para você assistir algumas câmeras na tela e tal ele vem também é bem fácil de configurar tá são duas peças só a fonte e e o produto é fácil de configurar como ela tem tela você só coloca a conta ali já configura é muito rápido em um minuto você configura tá só tem que ter uma conta pré-criada na amazon então é muito tranquilo vale muito a pena espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho estamos juntos valeu e fui é amém amém Obrigado.